Cada um de nós incentivar também outras pessoas a dar esse passo. Só isso, obrigado. Agora, vamos ativar a galera para dar uma transmissão. Deixa eu dar uma lida não aqui. Depois de muita provocação do fundo, a gente estava sentindo apunhado de estar sendo provocado por ele. Aí, me toquei e foi um... Rapaz, isso é um papo histórico, vou até gravar esse negócio. Do Luiz Norberto Pascoal, o pássaro sem cor, uma não vai vir. Bora, mano, dá uma lida não. Eu vou nem ver com ele. Vai. Forra, cabocó, aqui no microfone vai ter a certeza dele, vai. Tá na quinta série, mostra aí o teu casamento. Só esse de vídeo que eu lhe vi, só que o fundo. Era uma vez um pássaro que tinha nascido diferente dos outros. Ele não tinha cor. E todos o chamavam de pássaro sem cor. Sempre que o chamavam assim, ele ficava triste e ainda brincava. Ah, se não tem cor, não é pássaro. Não é pássaro, não é pássaro. Ele andava e voava de lá pra cá, sem saber o que fazer. Um dia ele encontrou um velho pássaro muito inteligente e capaz de explicar coisas difíceis. Mas ele perguntou-lhe, por que não tem o cor? Porque você é especial. Um pássaro mágico, respondeu o velho pássaro. Você tem mais cores que os outros, mas ninguém ainda conseguiu vê-las. Descubra a mágica que existe em você e será o mais colorido de todos. Mas como, grande médico, perguntou o pássaro sem cor. Como vou descobrir esse segredo mágico? E o velho pássaro sabe disso. Descubra-se. Saia caminhando e voando. Veja o que você pode fazer com os outros e como deixar no mundo melhor. Aí saberá o quão colorido e bela você é. O pássaro não entendeu direito. Não sabia o que fazer, mas resolveu seguir no conselho. Caminhando e voando, viu alguém que precisava de ajuda e se afogava e chamava. Por favor, alguém me ajuda. O pássaro se encontrou, saiu à procura de ajuda, porque o menino se afogava. Quando foi salvo, disse. Nossa, pássaro vermelho, que maravilha! Você é um anjo quando vi você saber que me salvariam. O pássaro sem cor ficou assustado. É a primeira vez que alguém me chamava de vermelho. Perguntou. E o menino disse. Por que você se chama vermelho? Se não tem um pouco. E o menino disse. É lógico que você tem cor. É a linda. Você é vermelho. A cor da vida. A cor do sangue. Pássaro realmente estava vermelho. Ele agradeceu e disse que ajudar era sua obrigação. E continuou seu caminho. Logo depois, o pássaro viu uma fumacinha no horizonte e voou para lá. Uma árvore pediu-lhe ajuda. Correndo e voando muito rápido, foi até o rio várias vezes. Encheu o bico de água e jogou nas árvores que pegavam fogo. Foi e voltou muitas vezes até que o fogo se apagou. A árvore agradeceu dizendo. Que bom que você passou pelo meu caminho, pássaro verde. Você protege a natureza e é amiga das árvores. O pássaro olhou para o próprio corpo e viu que de fato estava verde. Ele disse que só tinha cumprido seu dever e continuou seu caminho. Seguiu voando até que encontrou uma flor muito linda, bem amarela, que gritou. Pássaro, venha até aqui por favor. Ele foi até lá e ela disse. Tenho um monte de bichinhos querendo comer minhas folhas e só você pode me proteger. Dê um susto neles de modo que fujam e nunca mais voltem. E aí eu poderei reluzir a luz amarela e deixar o mundo mais colorido. Ele imediatamente cantou tão alto que os insetos saíram correndo. A florzinha amarela disse. Obrigada, pássaro amarelo. E ele respondeu. De nada, só cumpri a minha responsabilidade de proteger as flores. O pássaro sem cor já nem sabia mais que cor tinha. Havia sido chamado de vermelho, de verde e de amarelo. Mas continuou seu caminho, sempre ajudando quem precisava ou avisando quando havia peria. E em cada lugar não era chamada de uma outra cor. Azul quando salvou o mar. Rosa quando salvou os botinhos cor de rosa. Enfim, todos nesses cor. Já muito entigado, porque agora todo mundo chamava de pássaro colorido. Ele voava pelas montanhas, quando avistou um pássaro em direção à rosta. Parecia meio cego pelo sol. Não percebendo o risco que corria, ele saiu em disparada e desviou o grande pássaro do acidente iminente. Passado o susto. Ei, monão, olha aqui, mano. O pássaro que era muito bonito disse. Pássaro sem cor. Hoje você me salvou e ainda me deu uma lição. Eu dembochava de você porque eu era lindo e você feio. Agora você é o mais bonito dos pássaros. Tem mais cores do que eu. E é mais respeitado. Como conseguiu isso? Você não tinha cor alguma e hoje comparado a você... Você não tinha cor alguma e hoje comparado a você...